E aí galera, quem fala é o Luca Club, eu ia fazer um vlog, mas eu acho que eu não vou fazer não, era de esse mesmo, eu mudei de nome Então galera, olha o que que eu vou fazer, não vai ser Minecraft Survival dessa série, dessa vez vai ser Construções Minecraft, eu vou botar aqui E aí galera, tudo bem, eu sou o ex amigo do Luca, eu estou com ele, eu esqueci de falar isso, estou com ele, meu amigo, eu sempre quis chamar ele para vir aqui E ele veio, fala aí galera, e aí tudo bem, como disse o Luca, eu estou aqui com ele para jogar nessa vez, então vamos lá Luca E aí galera, talvez eu não deixe, porque é o espaço do vídeo, não sei se as coisas maluquem do negócio do canal Então carregou aqui, deixei no start aí cara, ok cara, start, cadê o start? Ah valeu, escolhe, só perdido, tu tá, Renan vai, tu tá, fala Renan Start de novo Olha, escolhe, ah, vai lá, agora foi, vai, ah vai, eu vou nascer perto de uma vida Ah, olha Luca, tudo bem? Vamos lá então galera Cara, foi mal cara, eu esqueci como é que voa Eu sei, você sabe que eu esqueço É dois aces correm rápido e essa aqui Ah cara Tá vai, então galerinha, nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer uma mansão Então galera, a gente vai fazer aqui Primeiramente você vai precisar Ah, seu danado Ah, consegui Você vai precisar de uma porta de ferro Não vai precisar de quarto, com certeza né Porque nenhuma casa assim, é com, sem quarto Quarto, quarto, cadê o quarto? Então galerinha, cadê meu quarto? Vou fazer assim um vídeo depois, cadê meu quarto? Cara, que engraçado Ô, o que? Isso galera Cadê o quarto galera? Ah, tá aqui ó, acho que achei Aqui, eu procuro aqui, aqui tá Aqui, achei, achei Ah, não é leve Então tá, galerinha, em meio de quarto pode ser bloco de terra Vai Para o bloco de terra Bloco de terra ou quarto? O que vocês escolheram? Ok A gente vai fazer bem aqui ó, pra ficar bonitão B Chiqueiro Chiqueiro, chiqueiro Não está tão chiqueiro Então galera, você começa assim ó Fazendo isso Vai ficar bonito aqui? Sim Eu vou acrescentar aqui um bloco de grão Sim, é Coloca aí que vai ficar legal Aqui ó, vou pegar Que grão, o que? É folha Ah, folha Aí eu vou botar aqui uma coisa que não pode faltar pra campanha Não dá nada Aqui cara Aí ó Você quer ajuda por dentro? Pra decoração? Não, eu vou botar aqui uma persiflase Tá Cadê? Vou tirar esses botons Aqui né galera Ou vocês escolhem Ou vocês escolhem, botam na banca ou pra chifre Você se virem Se virem Se virem Chiqueiro Cara Isso tá um chiqueiro Esse é o esse aí Então galerinha Você vai subir aqui Três blocos Oh, pros lados assim Aqui cara Eu já subi uns blocos aqui pro alto Tá? Até a altura que ele deixou Então vai ficar assim ó Aí também sobe aqui pro outro lado Ah Dois e mais uma filha Pronto Assim ó Deixa eu ver como é que ficou Não Deixa eu contar Aqui ó Ah, falta mais um Falta mais um Falta mais um Pra ficar igual Aqui cara Eu vou ficar aqui na parte de dentro Ok? Você quer Pode ser até aqui ó De bloco ó Aqui assim né Ah, eu joguei E agora galera Você vai pegar Aqui ó Você vai pegar o vidro Vai deixar assim Na fileira né E Vai tampar Aqui Os blocos de ferro Assim Tudo bosta Olha o que eu fiz na escola Desculpa galera É o irmão do Luca Ele veio aqui né Vim Não volta mais aqui Tá bom Tchau Então galerinha A gente tá aqui O cara não era pra completar tudo isso não Ah, então eu tiro Um Passou a sobrar quatro Ah, então só assim Não Não Ah, tô Não Não, mas é errado Ok, então tá Não Tchau Você tá copiando de alguém Não Que bom Você vai fazer aqui Não tá aparecendo a mansão Só pra ele ver Não é aquela mansão que você fez lá no negócio Ah tá Sei, sei Aquela muito cheia É muito cheia É horrível Eu sei que tá horrível Eu nem apaguei aquele mundo Porque não dá pra apagar Ah, esqueci do vídeo Não 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 Ele vai fazer mais um negócio Eu vou fazer assim Ah Tem que fazer mais uma linha aqui Aí faz uma linha no final Oh, cara Você tá aumentando Ah, cara Vou tudo do jeito certo Pra você lá Velho, coloca assim desse tamanho Vai ficar legal, velho Pega a terra na cabeça Tipo Você vai colocar assim Só assim Aí vai chegar mais ou menos aqui, ó Mas vamos logo, filho Deixa eu ver Aí você pega o céu assim Oh, galera Aqui é muito pro Ah